Dança se souber 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 Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não bebo, só trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não bebo, só trans É desafiação do seu Pagueta Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem, vem, outra vez, cê tá com chefão S ora que antes o biquíni tá na impressão Tava querendo rever esse teu papel Toma, 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 toma De D49, ela é o vini Se tiver vergonha sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz vai saber te alucinar Lá ela virou gay, tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin, não tá mais nem aí Ela quer flu, na onda da bala ela sente não para As amigas no meio olhando pra mim, pra mim, pra mim Lá ela virou gay, tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin, não tá mais nem aí Que, que sou a bebê, mandou meu peso e guardou Oi malcriada, sou rebelde, vou dar fuga no coroa Hoje já aqui é outro, vem tirar a minha rua Da sexta-feira, meia-noite, tô saindo no portão Tô bem escondidinha pra curtir esse bailão Ele se envolve sabendo, meu amor, que eu sou perigo constante Sua vez passou, segue a fila, adiante Santa não sou eu e nem quero ser Vou jogar instigando pra ele se arrepender Me bota, me bota, me bota, me bota Sem parar, vem me chamando de repetir que eu não paro de sentar Me bota, me bota, me bota sem parar Vem me chamando de rebelde que eu não paro de sentar Me bota, me bota, me bota, sem parar Vem me chamando de repetir que eu não paro de sentar Me bota, me bota, me bota sem parar Vem me chamando de rebelde que eu não paro de sentar Tiago FB O queridinho dela Tá espelhado, tá espelhado, cama rentada faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo o batinho Com amor e com carinho Faz o look que vai ser Oi, faz o teu nome Dic, Dic, Dani Ela é um perigo Tá parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Talvez saia forte Você anda com algo homem Faz o seu nome, mas não para não Não senta no colo do homem Faz o teu nome, mas não para não